Olá, de volta! O Honda está chegando na sua casa, na sua residência. Tem muita gente com TVs ligadas também no seu trabalho, no serviço. Obrigadão pelo carinho de vocês, viu? Sabe que aqui passam as informações. Tudo o que acontece nesta manhã, aconteceu na noite anterior, você também vai ficar muito bem informado com isso aqui. Aliás, é o nosso grande diferencial, informar a comunidade sobre tudo o que acontece. Quero parabenizar a sociedade soretamense, que primeiro porque me acompanha todo dia, e depois que o problema de falta de água em Soretama está prestes a ser assim, considerado resolvido. Não está totalmente. Sabe por quê? Porque as represas de Soretama estão se recuperando, isso é bom, está chovendo, não é? Já tem pelo menos uns cinco dias que cai uma chuva muito boa em Soretama. E com isso, aí vem a recuperação das represas. O povo de lá reclamou bastante nesses últimos três meses, onde a estiagem realmente foi longa, não é? Então essa, pelo menos, é uma boa notícia para você que mora em Soretama. Agora, está aqui na cidade de Linhares e quer pegar um ônibus para se deslocar pelos bairros da região? Eu vou mostrar imagens que mostram, na verdade, a face cruel da sociedade. E que uma boa parte da sociedade tem sofrido com isso. Assaltos a ônibus coletivos da aviação Joana d'Arc. Mais um caso registrado ontem e eu tenho as imagens para mostrar. Infelizmente, nós vamos começar o programa mostrando isso aí, ó. Dê só uma olhada. Esses dois homens aí estão sendo procurados pela polícia militar. Eles estavam ou entraram no ônibus. O trocador já achou estranho e já começa a ficar olhando esperto, ó. Eles já entram e já vão direto no motorista para avisar, ó. Isso aqui é assalto cuidado, hein? E veja que a prudência do cobrador é de colocar as mãos para trás. Essa, na verdade, é uma recomendação da própria empresa em casos desses. Tá aí, ó. Mais um assalto. Dá só uma olhada no horário, não é? O horário que eles acabaram vitimando mais uma vez essa empresa foi por volta das 21 horas de ontem. Agora a polícia quer saber quem são. Não existem informações ainda de identificação desses dois. Mas já percebeu que a história é sempre a mesma? Já percebeu? Eles entram tranquilamente, não tem estrela na testa. Ah, eu sou apenas um passageiro. Ou então, eu sou um assaltante de ônibus? Não tem, não está escrito. Mas o grande detalhe é que os funcionários da empresa, eles já têm até uma defesa, que é a precaução. Para mim, precaução, nesse caso, é uma grande defesa. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já foi contactada, obviamente já foi. E já tem buscas. Ela já tem investigações para tentar encontrar os dois. Os dois andam de bonés. Como disse, ninguém identificou essas pessoas aí. Esses dois jovens que acabaram cometendo mais um assalto a ônibus da aviação Joana Dark. Muitas vezes eu disse isso aqui, não é? Por muitas vezes eu falei a respeito de assalto a ônibus e a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já tem o caso nas mãos. Agora eu vou mostrar imagens aéreas da situação do Rio Doce, as lagoas da nossa região. A grande preocupação, gente, é com a água que ainda vem das comportas das usinas hidrelétricas. O Honda também vai nisso, ó. Imagens aéreas, olha só que imagem, mostrando que tem muita lama, muitos locais que ainda estão inundados, ainda estão inundados, mas já é uma situação mais tranquila. E olha, hoje no nosso programa nós vamos dizer uma boa informação para a população ribeirinha, é que eles podem voltar para casa ainda hoje. A Defesa Civil está percorrendo todos esses pontos que o Honda está mostrando. Todos esses pontos aí, ó, estão percorrendo exatamente para saber até onde baixou o Rio Doce. Hoje de manhã nós fomos à régua de medição e ela já mostra 3 metros e 10. 3 metros e 10 significa dizer que a situação já melhorou bastante, já melhorou muito, né? Aí é onde o Rio Doce já se encontra com o mar em regência, não é? Já é regência? Deve ser, é por aí, é regência. E aí, ó, a ponte da estrada que dá acesso à Colatina. Como você já sabe, a força da água veio, veio chegando, abafando mesmo. Algumas árvores ali, elas foram até arrancadas com a força da água e a lama que invadiu a lagoa. Eu sempre gosto de ir nesse local aí, ó, chamada Lagoa Nova. É um local muito bom, mas veja como está seco também, né, gente? Às vezes a gente fala a respeito de chuva e coisa e tal, mas está muito seco também. Aquele espaço ali, naquele espaço todo, não. E aí embaixo da ponte onde a Prefeitura, ela já tem uma medida de precaução para evitar que a água invada ainda mais a Lagoa Nova. Então, tá aí, ó, tem árvore arrancada. Dá só uma olhada nisso. E aí o trabalho continua sendo feito. Vale lembrar, para a gente fechar essa primeira abordagem, é que o sistema de pare e siga, ele foi adotado ontem ao longo de todo o dia, porque havia riscos. Havia riscos ainda nesse trecho. Mas o trânsito está tranquilo nessa região. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E a população ribeirinha que pode voltar para casa ainda hoje, eu estou aguardando, inclusive, contato da Defesa Civil, que hoje já começou a monitorar todas essas regiões que eu mostrei. Então, não significa dizer que hoje elas estarão voltando definitivamente, porque tem que fazer a limpeza do local. É um trabalho que vai ser feito ainda lá. E todo esse trabalho e produtos de limpeza serão doados para as 14 famílias que ainda estão no ginásio poliesportivo, aqui do bairro da Conceição, onde eu também estive hoje de manhã. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria de lá. E, inclusive, ouvindo o secretário de Segurança do município, que está indo todos os dias lá e mantendo contato com técnicos da usina hidrelétrica de Mascarenhas. Daqui a pouco nós vamos abordar o assunto. Agora, eu tenho uma informação que não é nada boa para a nossa sociedade. Quem anda nessas rodovias de toda a região sempre tem a preocupação do acidente. E olha que tem muitos acidentes, onde os relatos são de motoristas que estão perdendo o controle dos veículos. E, às vezes, a situação é catastrófica, de muita tragédia. E eu vou mostrar um caso da BR-259, que liga Colatina Baixo Guandu. Imagens, inclusive, fortíssimas. E os carros, o carro que acabou batendo em uma carreta, pegou fogo. Incendiado totalmente. Três pessoas acabaram morrendo. Põe no ar. Diante das câmeras de aparelhos de telefone celular, o registro do desespero. Na BR-259, próximo a Baixo Guandu, uma colisão entre um veículo de pequeno porte e uma carreta terminou em explosão. Três pessoas morreram carbonizadas. O acidente aconteceu por volta das 14h30 desta segunda-feira. Tudo aconteceu porque o condutor do veículo perdeu o controle, rodou na pista e bateu de frente com a carreta. Em seguida, com o impacto da colisão, houve o registro de incêndio. Como resultado da tragédia, três pessoas morreram e estavam no veículo menor. De acordo com o corpo de bombeiros, um dos ocupantes chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. O motorista da carreta ficou em estado de choque, mas não se feriu no acidente. A rodovia foi liberada por volta das 17h, quando o que sobrou do veículo foi retirado da pista. Pois é, devolve lá essas imagens desse acidente gravíssimo. Muitos linharenses ficaram atônitos ao ver essas imagens que circularam via internet, muita gente lá. Essas são imagens exatamente de minutos depois de tudo acontecer. E tem uma pessoa, você percebe bem, ela está sendo retirada para atendimento. Morreu também. Morreu também. Esse é o local onde tudo aconteceu. Uma rodovia que é conhecida por muitas curvas sinuosas. E veja que chovia na hora do acidente. A pista está escorregadinha, bastante molhada. Aí você pergunta, três pessoas morreram, não é? Mas quem são as três? Hoje de manhã, nós procuramos saber mais detalhes. Olha só, gente. Imagens fortíssimas. O carro pegou fogo, virou um bolinho de carro. Virou um amontoado de carro. O negócio foi realmente muito feio. Está aí, para você ter uma noção. Não sobrou ninguém nisso aí. Seguramente não. Mas os três ainda estão no Serviço Médico Legal de Colatina, para onde foram levados ontem, e não tem ainda identificação. Não existem identificações dos três que acabaram morrendo nesse acidente. Está ali a polícia militar, alguns moradores ajudando, corpo de bombeiros lá atrás também, e o socorro sendo feito. Infelizmente, não se salvou ninguém nessa história. O motorista do caminhão ficou em estado de choque. A informação que nós tivemos foi essa. E não poderia ser diferente, não. Ele ficou em estado de choque ali na hora do acidente, mas não poderia fazer nada também, né? Perdeu o controle. Pisse escorregadia. Dá só uma olhada. O segredo é o seguinte. A polícia rodoviária sempre diz isso. Reduza a velocidade. Pelo menos você ganha mais uma chance. É mais ou menos por aí. Ainda não tem identificação dos três, as vítimas fatais. Infelizmente, é mais uma notícia de acidente na nossa região. Gente, daqui a pouco de volta. E as famílias que estão ainda no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição. Será que elas voltam hoje para casa? Daqui a pouco nós vamos responder. Estamos de volta com o Ronda na TV. E olha, chegou agora há pouco um comunicado da Defesa Civil dizendo que os técnicos da Defesa Civil estarão percorrendo o Rio Doce, o Bairro Laria. Nós mostramos imagem do Bairro Laria, não mostramos? Nessas imagens aéreas aí que nós temos, o Bairro Laria vai ser visitado hoje. Vai ser visitado hoje. Mais uma vez. Daqui a pouco vai ser visitado. E aí, uma vez a situação seja de, olha, o nível da água baixou, já baixou bastante, dá só uma olhada nisso. O nível da água baixou, então já dá para seguir? Olha aí o Bairro Laria. É difícil, hein? A situação ali é meio complicada. Mas os técnicos vão percorrer. E ainda hoje eles vão dizer o seguinte, será que já voltam para casa? Já estão liberados para ir lá, limpar tudo, tirar essa lama toda? Faça ideia a lama que não tem aí nessas residências, hein? E aí eles vão percorrer. Percorreu? Eles vão dizer se já existe essa possibilidade de voltar para casa. Então, essa é a nota, não é? Mandaram para cá e estão interagindo conosco. Muito obrigado. Está aí, ó. Bairro Laria. Esse é o Bairro Laria. Cercado de Rio Doce com muita lama. Cercado de Rio Doce com muita lama. Eu perguntei, inclusive, a uma pessoa, a dona Arlete, se ela já pensou em sair desse Bairro Laria, porque, gente, todo ano é a mesma coisa. Deu enchente, o Bairro Laria é rápido, tem que esvaziar tudo. E ela disse, já pensei, mas eu tenho um apego pelo local. Isso acontece muito, não é? Existe aquela história do apego. Quem mora aí, ó, há muito tempo, se apega também à tranquilidade desse local, que é o Bairro Laria, não é? Pode voltar aqui para mim? Então, vamos saber. Porque hoje de manhã, eu conversei também com o secretário de Segurança e Cidadania sobre essa situação. Será o que ele disse, hein? Põe no ar. A volta para casa está bem próxima de acontecer. As cerca de 14 famílias desabrigadas, que hoje estão no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição, vivem essa expectativa depois da constatação da diminuição do nível do Rio Doce, cujas águas invadiram residências, principalmente no bairro Laria. Nessas imagens aéreas sobre a região, é possível ver que a situação está se normalizando. Vem da Secretaria de Segurança e Cidadania do município a informação dando conta de que a decisão de liberar as famílias vai ser tomada ainda hoje. A régua de medição mostra nível do rio abaixo da cota de inundação, em 3 metros e 10 centímetros. Preliminarmente, que vai ter condições das próximas horas de retornar aos seus lares, porque o nosso pessoal já esteve lá ontem, viram que havia possibilidade, mas agora precisamos do laudo final que a Defesa Civil está fazendo. Todos os locais, onde foram deslocados as famílias, para que eles retornem com segurança aos seus lares. Edival explica que a todo momento, técnicos da usina de Mascarenhas vêm mantendo o município informado sobre a vazão por metros cúbicos do rio. Como a intensidade das chuvas diminuiu em Minas Gerais, a água que chega no Rio Doce, em Linhares, já apresenta um volume bem menor. Quando a usina de Mascarenhas solta a água, dentro de 12 horas, é o percurso da água chegar até Linhares. Por exemplo, na quinta, sexta-feira e sábado, passou, eles estavam soltando em torno de 4.800 metros cúbicos por segundo, para você ver a quanta de água. E agora eles estão na base de 2.080 a 2.170 metros cúbicos. Isso daí nos tranquiliza, porque essa água sendo solta não nos traz problema. Nesse ginásio poliesportivo, a expectativa agora é de volta para casa. Aqui existem diversas histórias de vários moradores, principalmente do bairro Olaria. Histórias, inclusive, de pessoas que já vieram para cá, pelo menos três vezes, quando o Rio Doce apresenta a sua cheia. Caso de Dona Arlete, que veio para o mesmo ginásio três vezes nos últimos quatro anos. É difícil, porque tem que largar tudo, não trouxe as coisas todas, porque não deu. E ficou quase tudo para lá, para cima, o que fica estraga tudo também. Eu já pensei em sair de lá. Mas aí quando acaba a enchente, a gente esquece daquilo e fica no mesmo lugar. Sempre, que é meu lá, no lugarzinho fica difícil de vender também. E a Dona Arlete me contou também que não deu tempo de tirar tudo de dentro de casa. Tem muito disso, né? Quem vive essa situação aí, gente, vive uma situação muito complicada. Às vezes não dá tempo mesmo, não. Mas ela levou o que pôde para dentro dessa quadra. Então fica a expectativa. Será que a Defesa Civil vai liberar todas as 14 famílias dessa quadra poliesportiva? Vamos aguardar. Tomara que sim, mas o Rio tem que baixar, para ninguém correr risco também, né? Ó, daqui a pouco eu vou dar uma passada por Colatina e São Mateus. Como é que está a situação de Colatina com relação ao Rio Doce e o Rio Cricaré? Muitas famílias tiveram que ser alojadas em locais da Prefeitura em São Mateus. Eu conto já. Música Estamos de volta com informações do Ronda na TV. O negócio é o seguinte, eu vou dar um giro agora pelo norte do estado do Espírito Santo. Já falamos a respeito de Linhares e essa história do Rio Doce. O Rio Doce que ainda está num nível considerável 3,10 metros. Nós mostramos, mas Colatina também estava, não é? E eu quero mostrar como está a situação desses municípios. Primeiro, eu vou acionar Altemar Collen. Já está por aí, né? Altemar Collen. Eu quero saber como é que está esse Rio Doce. Havia a expectativa de que o Rio Doce chegasse a muito mais de 7 metros. Mas será que isso aconteceu? Acho que não, não é? Altemar Collen por telefone vai contar. Me conta, Altemar. Olá, José Assoarias e amigos do Ronda. A situação do Rio Doce em Colatina já é bem mais tranquila com relação ao que aconteceu na semana passada. Quando na última quinta-feira o nível do Rio Doce chegou a marcar 6,23 metros. Quando a cota de inundação é 6,20 metros aqui na cidade. Na sexta-feira o Rio Doce marcou 6,12 metros. E já nesta terça-feira o nível está marcando 4,10 metros. A previsão de chuva, de chuva fraca em Minas Gerais, a região ali de Governador Valadar e outras cidades que ficam antes do município colatinense, é uma previsão de chuva fraca pelo menos até a próxima quinta-feira, o que também não deve comprometer o nível do Rio Doce aqui no município colatinense. A preocupação agora das autoridades é com as duas represas que existem antes de Colatina, represa de Mascarenhas e também de Aimoréz, que deve também soltar aí nos próximos dias, liberar um pouco daquela água que fica represada nas hidrelétricas. Mas, segundo foi informado também pelas autoridades, não deve comprometer aí, não deve fazer com que o Rio atinja novamente aí essa cota de inundação. Apesar de ter marcado na semana passada 6,23 metros, a água do Rio chegou apenas em alguns quintais, não invadindo ainda nenhuma residência. A expectativa é de que realmente o Rio continue a baixar nas próximas horas e caso continue chovendo até a próxima quinta-feira, ele deve elevar um pouco mais também, sem trazer aí maiores prejuízos para a população colatinense. A previsão de chuva aqui para a Colatina também, o tempo está nublado, está chuvoso desde a semana passada, é de que fique assim pelo menos também até a próxima quinta-feira, com a temperatura variando entre 21 e 32 graus aqui na região, podendo chover fino ou forte, também com pancadas, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Alte Marconi, de Colatina para o Ronda. Muito obrigado, amigo. E é claro que em Colatina ninguém quer nem ouvir falar de enchente, né? Porque a última que teve lá foi realmente de destruição. Então lá ninguém quer saber disso. Folguem saber que o nível do Rio está baixando. Pena que tem tanta lama, não é? Vamos até São Mateus? Em São Mateus, o Rio Cricaré também apresentou um volume considerável e já tem famílias tendo problemas por lá. As informações no Ronda. Há alguns meses, essa era a realidade do Rio Cricaré. Um filete de água. E o resultado foi preocupante. 60 dias sem água potável nas torneiras do Mateense. Hoje a realidade é bem diferente. A água chegou em abundância e começou a causar transtornos. O rio está bem cheio. Alagou muitas pastagens e casas também. Cerca de 32 famílias estão desalojadas morando nos casarões do sítio histórico. Além da cheia, as encostas também preocupam. Muitas já começaram a ceder. Esse período chuvoso, principalmente aqui em São Mateus, já é conhecida as áreas que são afetadas. Os bairros, os bairros Ribeirinho. A orientação nossa é aquela de sempre. Os moradores desses locais que fiquem em alerta. Pedem atenção a qualquer estralo, qualquer coisa dentro da normalidade. A gente liga para o nosso parceiro, o Corpo de Bombeiro, o 93 e também a Defesa Civil durante o dia. E à noite a gente pede para ligar para o 93, que é o Corpo de Bombeiro. Então, de maneira que a gente está em alerta para esses locais. E a chuva abundante torna também aparentes os inúmeros problemas na infraestrutura do município que o Matém se enfrenta todos os dias. Ruas alagadas em Guriri parece que muitas se tornaram uma extensão do mar. Outras estão cheias de lama. Um verdadeiro transtorno e descaso com a população que mantém os seus impostos em dia. Pois é, eu não sei se dá para voltar essas imagens aí, essas últimas imagens dessa matéria, revelando Guriri principalmente. O prejuízo de Guriri com uma cheia dessa, com ruas alagadas da forma que nós mostramos, é um prejuízo extremamente considerável. Agora, já deu para perceber que parece que quando a infraestrutura vem, quando a infraestrutura vem, não se pensa na vazão da água que pode vir. A água não tem lugar para ir. Já deu para perceber? Essa aí não recebeu ainda. Essa rua não recebeu ainda. Mas as que receberam, a impressão que a gente tem é que não é essa preocupação dos governantes de estabelecerem ruas calçadas, sim, com drenagem pluvial, sim, mas com vazão para água, né? É necessário, é importante, porque senão o que vai acontecer é exatamente isso. Essa rua que nós mostramos é muito praticada em Guriri. É a avenida principal de Guriri, a rua anterior, que nós mostramos. É muito praticada, olha lá, é uma rua muito praticada por turistas. Já está na hora de pensar nisso, não é? Os governantes precisam pensar dessa forma. Olha, nós vamos calçar, nós vamos estabelecer aqui as drenagens, vai passar esgoto, as vias pluviais, mas tem que estabelecer escoamento para a possível água que vem, porque senão ela não vai embora de qualquer jeito, né, gente? Não vai de jeito nenhum. Retoma lá as imagens do assalto a ônibus aqui na cidade de Linhares, que há outras informações. Nós estamos em contato com a 16ª Delegacia Regional. Gente, a polícia vai utilizar imagens, essas imagens, para contar com informações da própria sociedade para tentar encontrar esses dois que invadiram o ônibus da aviação Joana d'Arc. Ontem à noite ele fazia a linha ali do São José, Nova Esperança, quando de repente, por volta das 21 horas, isso aí aconteceu. Não há ainda identificação. Mas a todo momento, os telefones da 16ª Delegacia Regional estão recebendo informações. Até porque a própria empresa, a aviação Joana d'Arc, ela usou, ela divulgou essas imagens, né, para que ficasse mais fácil, mais facilitado o trabalho da polícia em encontrar esses meliantes aí. Portanto, a polícia vai encontrar. Porque quando pintam informações da sociedade, seguramente o trabalho da polícia fica facilitado, não é? Mas até agora ainda não tem. Mas a polícia diz que, ó, existe o telefone 90181, onde a sociedade pode acionar, se tiver informações dos dois que vitimaram mais uma vez a empresa de transporte coletivo da nossa região. Gente, o Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, você já sabe, é sempre às 13 horas. Nas quartas-feiras, o nosso programa é às 13 horas da sua primeira exibição. Um grande abraço. Até lá. Nos acompanhe. Tchau, tchau.